Veja nesta edição, Pará reduz casos de malária em 70%. Conheça melhor sobre a profissão do terapeuta ocupacional. Bosque Rodrigues Alves em Belém mostra flora e fauna amazônica. Conheça a importância do cadastro de pessoa física da Receita Federal. Cebos ajudam a democratizar a leitura. Hoje é dia de homenagear um dos santos mais populares da Igreja Católica. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre as novidades das notas fiscais. Hoje é quinta-feira, 13 de junho, Festa de Santo Antônio e o Nazaré Notícias está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando do combate à malária no estado do Pará. Um seminário em Belém faz uma avaliação das ações de vigilância, controle e prevenção da doença no estado. Os casos tiveram uma redução de 60% a 70% em relação a 2012. Dos 7 milhões de habitantes do Pará, quase a metade está sem risco de contrair malária, o que equivale a 3 milhões e 200 mil pessoas. O número de doenças diminuiu mais de 70% no estado. Primeiro a responsabilidade ao compromisso do estado junto com os municípios. Então essa parceria favoreceu muito. Depois que os municípios entenderam que eles tinham que ter parceiro do estado. Apesar de que os municípios são responsáveis pelas ações. Mas sem a ajuda, sem o compromisso, sem a orientação do estado, tenho certeza que eles não iam muito longe. Em Belém, agentes e secretários de saúde estão reunidos para avaliar as ações de combate à malária no Pará. Nos primeiros cinco meses desse ano, foram registrados 13.420 casos contra 53.206 de 2012. Os municípios com maior queda no número de registros são Chaves, Curralhinho, Anajais, Bagre, Altamira e Anapu. Em nível nacional, a quantidade de casos de malária reduziu 9% de 2011 para 2012. Contudo, nos locais com regiões de garimpo, este número de casos subiu para 11%. E nas aldeias indígenas, a quantidade foi maior em 20%. Para reduzir a incidência da doença no Marajó, a mobilização foi coletiva. A gente acredita que se não fosse o apoio coletivo, a gente jamais estaria hoje comemorando essa redução significativa que houve na questão da erradicação da malária no nosso município. Com o reforço das campanhas, a estimativa é que o Pará feche 2013 com apenas 20 mil casos de malária. Tenho certeza que ainda preocupa alguns municípios, como é o caso de Itaituba. Mas nós vamos voltar tudo agora para ele, já que o Eiras, Cametá, que nos detinham praticamente 30 mil casos de malária, hoje estão em torno de menos de 180 casos, então nós vamos agora voltar para a Najás, para a Taituba, mas sempre com a ordem de manter o que nós já ganhamos. E isso é que o mosquiteiro, comprado por nós, pelo Estado, em torno de 6 milhões de reais, estamos conseguindo sustentar o nosso plano de malária. E agora vamos falar de greve. A Justiça Estadual considerou irregular a decisão do Sindicato dos Servidores do Detran do Pará de paralisar suas atividades, programadas para hoje e amanhã. De acordo com a Liminar, o não cumprimento da decisão acarretará no pagamento de multa de 20 mil reais por cada dia em que a medida for descumprida. Além da multa, o Detran solicitará providências para punir criminalmente os servidores que desobedecerem a decisão da Justiça. As principais reivindicações da categoria são a aprovação do plano de cargos e carreiras e remuneração e a implementação da lei complementar que garante adicional de risco de vida aos agentes de fiscalização do órgão. E ainda falando em greve, o Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Pará também vai paralisar as atividades durante 24 horas. Amanhã, um ato público acontecerá em frente à Praça do Operário no bairro de São Brás, em Belém. Os policiais reivindicam a incorporação nos salários do abono de 540 reais e a isonomia entre os servidores que exercem a mesma função. Todas as quintas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos telespectadores sobre os seus direitos. Ele está com a repórter Caroline Guimarães e vai falar sobre as notas fiscais. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre as novidades das notas fiscais. Quem quiser participar com a gente já sabe, é só ligar para o 4006-9211. Nós estamos aqui com o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada por novamente estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Primeiramente, vamos entender a relação entre as notas fiscais e os impostos cobrados. Tudo que a gente compra, na composição do preço do que a gente compra, há várias parcelas. E uma delas é o imposto. O imposto que, na verdade, ele é recolhido pelo empresário que está nos vendendo diretamente o produto ou o serviço, mas ele vai repassar aquele valor para o poder público. E uma das formas de controle do recolhimento desse imposto é exatamente a nota fiscal. Por isso, é muito importante ao consumidor, quando adquirir produtos ou serviços, solicitar a nota fiscal. Primeiro, que é o comprovante de que ele está adquirindo aquele produto ou serviço. E isso aí vai introduzir aquela compra sob as bênçãos da lei do consumidor. E também vai garantir que aquilo que o consumidor está pagando a título de imposto para o empresário, naquele momento vai ser recolhido aos cofres públicos, ou seja, virá provavelmente para o consumidor em forma de benefícios do poder público das três esferas. Ainda assim, muitos lugares não emitem a nota fiscal. O que é que vai mudar? Pois é, os locais que não emitem a nota fiscal, eles continuam sendo obrigados, porque todos são obrigados a emitir nota fiscal. Todo mundo que vende profissionalmente produto ou serviço é obrigado a emitir nota fiscal. É bem verdade que alguns já são tributados na entrada, ou seja, quando eles adquirem a mercadoria que eles vão vender no futuro, eles já são tributados por aí. Outros são isentos de tributo, livros, por exemplo, papéis para livros, para a utilização cultural, é isento de tributo, mas isso não exime o empresário de emitir a sua nota fiscal e de contemplar o consumidor com essa garantia de seus direitos. Se o empresário não o fizer, deve o consumidor fazer uma denúncia ao DECOM, que é a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, que existe exatamente para isso. Agora, o que é que deve vir especificado na nota fiscal? Na nota fiscal deve vir especificado o produto ou serviço adquirido, a sua quantidade, a data, quem comprou e agora, quanto pagou efetivamente para o produto, a título de compra do produto de aquisição, e quanto pagou de tributo, sejam tributos federais, estaduais ou municipais, todos vão constar agora na nota fiscal. A gente vai ficar sabendo, nós consumidores, que até então nos era omitida essa informação, quanto a gente está pagando pelo produto e quanto a gente está pagando para o poder público. Qual a diferença entre os impostos federais, estaduais e municipais? Algumas atividades são tributadas pelo poder público federal, pela União, outras atividades pelo Estado e outras ainda pelo município. Os impostos da União mais importantes são dois. É o imposto de renda, que todos nós pagamos há dois meses, foi época de declaração, todo mundo aí declarando tudo o que aconteceu na sua vida financeira no ano passado. O imposto de renda e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que pesa muito também sobre o preço dos produtos. O imposto mais importante do Estado é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Alguns Serviços. E o imposto mais importante do município são dois, os dois impostos mais importantes. O IPTU, que paga por todos os proprietários de imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Na verdade, é ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, quem trabalha com prestação de serviço se relaciona mais com o município e com a União, porque paga o imposto de renda. Quem trabalha com produtos se relaciona mais com o Estado e com a União. Agora, qual é a função, a aplicabilidade desses impostos? Os impostos são recolhidos pelo Poder Público, são, como o próprio nome está dizendo ali, imposto, são tributados, são recolhidos, são angariados pelo Poder Público para a manutenção do Estado, para a manutenção da estrutura do Estado, para os serviços públicos e para os produtos que o Poder Público vai prestar. Quando o Poder Público, por exemplo, estabelece, cria uma universidade como foi criada esse semestre agora no Estado do Pará, a Universidade do Campos de Marabá, o que era a Universidade Federal do Pará, Campos de Marabá, virou uma outra universidade autônoma, isto é um serviço oferecido pelo Poder Público, sai dos impostos. Quando remédios gratuitos bancados pelo Poder Público Federal, vem desses impostos. Enfim, todos os serviços de segurança pública, saúde, tudo isso vem dos impostos, todos os benefícios propiciados pelo Poder Público, que só existe para garantir o equilíbrio da sociedade, ele vem desses impostos, não há outra fonte de renda. Agora, antes, quando o consumidor adquiria algum produto, não vinha especificado na nota fiscal essa questão dos impostos, agora vem, né? Como é que pode ser utilizado isso? É, agora vai ficar um pouco melhor. Antigamente, quando eu comprava o produto, o produto me custava R$10, e eu imaginava que R$10 era o custo do produto. Embutido aí, a manutenção do estabelecimento que está me vendendo, a propaganda, enfim, tudo. Agora não, agora eu vou saber exatamente o que eu estou pagando, porque se eu estou comprando um produto de R$10, eu posso estar pagando pelo valor do produto algo em torno de R$7, R$6,50, e o resto ser só tributo. A gente, quando vê que está pagando tributo, a gente percebe que a gente não paga só tributo no nosso salário quando a gente recebe, que é o imposto de renda. Tudo que a gente compra também tem um tributo embutido nele. E agora, isso vai saltar aos olhos. Ou seja, talvez torne uma massa de consumidores mais crítico na aplicação desses recursos do dinheiro que está custando o suor do nosso rosto. No controle social, né? Claro. Muito obrigada, professor, por conversar conosco. Quem quiser participar, basta ligar para a gente, o número está aí na tela, 4006-9211. É com você aí no estúdio, Marcos. Promover qualidade de vida a pessoas com problemas físicos, mentais ou emocionais é o objetivo do terapeuta ocupacional. O profissional está presente em centros de saúde, empresas penitenciárias e até dentro de casa. Veja na reportagem de Larissa Cristina. Promover a autonomia de indivíduos com dificuldades de integração à vida social devido a problemas físicos, mentais ou emocionais. Esta é a função de um terapeuta ocupacional. TO, como são chamados, elaboram planos de reabilitação e adaptação social para que o paciente tenha qualidade de vida. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que utiliza como instrumento principal a atividade humana. Através dessa atividade humana, ela vai buscar a reinserção desse paciente, desse usuário ao mercado de trabalho, à sociedade e à sua independência nas suas atividades de vida diária. O profissional utiliza tecnologias e atividades diversas durante o tratamento. O atendimento ocorre em qualquer idade. O terapeuta ocupacional atua nos mais diversos centros de saúde e também está habilitado a prestar atendimento aos pacientes em domicílio. Para a graduação, o aluno percorre cinco anos de estudos voltados a todas as disciplinas da saúde, com atenção ao lado social e educacional. Na terapia ocupacional, a gente não costuma só olhar no viés da incapacidade, da doença. O nosso olhar é treinado para enxergar as potencialidades do indivíduo e ressignificar o cotidiano e tudo o que ele pode fazer dentro daquela condição. Na busca pelo tratamento adequado a cada paciente, a profissão também tem seus desafios. A gente está cada vez mais presente no mercado, presente nas áreas de atuação, para a gente proporcionar à nossa população uma melhor qualidade de vida. O Pará é o estado da região norte com o maior índice de trabalho infantil doméstico. Segundo pesquisa do Diese, o Pará, ele atingir quase 20 mil crianças e jovens de 10 a 17 anos. O estudo revela que o norte possui cerca de 36 mil crianças e adolescentes submetidos a trabalhos domésticos. E 88% desse número são do sexo feminino. No Pará, 86% da mão de obra infantil é feminina e está quase que totalmente na área urbana. Ainda segundo a pesquisa, apesar de ser o maior registro de trabalho infantil da região, o Pará reduziu os casos de trabalho infantil em 3% entre 2009 e 2011. Com mais de um século de história, o Bosque Rodrigues Alves, em Belém, assume o papel de representar a fauna e a flora amazônica, além de ser um espaço de lazer para a população. Uma parte da riqueza da fauna e da flora da Amazônia em um só lugar. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883 e completa 129 anos no dia 25 de agosto. Um centenário criado nos moldes dos bosques de Paris para ser um espaço de lazer para a população. Com uma flora e fauna exuberante, nós temos a fauna livre e nossa fauna em cativeiro. Esse espaço foi criado, a gente acredita, para uma contemplação e visitação do público, já que a gente tem os lagos, passeio de canoa, as ruínas. Com o passar dos anos, o Bosque assumiu outras funções. Além de ser espaço de lazer e recreação, ele busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia, além de trabalhar a educação ambiental e ser um grande laboratório para pesquisas científicas. Nós trabalhamos também fortemente a educação ambiental. Isso que é importante. A pesquisa científica para a gente é de grande importância, para a gente saber o que é que nós temos aqui. Anteriormente, nós tínhamos cinco espécies de aranhas que não tinham sido estudadas dentro desse espaço urbano. Hoje, acredito que elas já estão estudadas. Mas aqui mesmo dentro do bosque, você ainda deve ter algum tipo de inseto que a ciência ainda não descobriu. O Bosque Rodrigues Alves possui 15 hectares de floresta nativa, uma riqueza exuberante de indivíduos da fauna e da flora da Amazônia, um patrimônio que é do povo. Mas muitas pessoas ainda precisam entender que este é um pequeno espaço da floresta inserido no meio urbano e que, portanto, é necessário manter o equilíbrio do ecossistema. Dar alimentos aos animais pode ser prejudicial à saúde deles. A alimentação de cada indivíduo presente aqui no bosque é pesquisada e balanceada pelos pesquisadores aqui do Bosque Rodrigues Alves, que, portanto, garantem o bem-estar destes animais. A gente pede para a população que zere, se aproprie do bosque como sendo um patrimônio seu. Não alimente os animais, não quebre as plantas, denuncie qualquer irregularidade para o bosque, porque, com 129 anos, a gente acredita em mais de 1.000 e 2.000 anos para a nossa população contemplar essa maravilha que é o Bosque Rodrigues Alves. Por ano, cerca de 200 mil pessoas frequentam o Bosque Rodrigues Alves. Para atender a este público, o espaço dispõe de uma programação especial. Nós vamos ter uma grande programação aqui, com quadrilhas mirins, sempre olhando a criança, o nosso foco principal também. Com quadrilhas mirins, contação de histórias também. Nós trouxemos um personagem que foi o criador do Bosque, o Antônio Lemos. Ele se caracteriza de Antônio Lemos aos domingos e dirige o público dizendo que ele criou esse espaço para você visitar e conservar sempre. E você acompanha ainda nesta edição, conheça a importância do Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal. Cebos ajudam a democratizar a literatura. Hoje é dia de homenagear um dos santos mais populares da Igreja Católica. E no quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas vai continuar falando sobre as notas fiscais. A gente volta já. Todo cidadão deve possuir um registro no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal. O CPF é utilizado na maior parte das operações financeiras e auxilia na identificação do cidadão. O Cadastro de Pessoa Física mais conhecido como CPF não é só mais um documento que o cidadão deve ter. Ele é o registro da pessoa na Receita Federal brasileira. Ao completar 18 anos, é imprescindível tirá-lo, porque o documento é exigido em inúmeras situações. Preciso trabalhar. Preciso ajudar meus pais, minha mãe. Aí eu estou precisando de emprego no momento. Ao ser emitido, o documento gera um número de 11 algarismos. O número é único para cada pessoa e não muda, mesmo no caso da perda do cartão. O porte do cartão do CPF não é obrigatório, embora sua apresentação seja necessária em diversas ocasiões, como instrumento auxiliar na identificação do indivíduo. Nas agências dos Correios, o registro é efetuado na hora. Além de obter o CPF, o cidadão ainda pode regularizá-lo ou alterá-lo. Todo local que você for, o CPF é pedido. Se você vai tirar um benefício, se você vai abrir uma conta, se você vai, no caso, tirar um cartão, qualquer coisa que você vá fazer, o CPF vai ser pedido, diferente de outros documentos. Para obter o documento, o cidadão deve ter em mãos a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, o comprovante de residência e o título eleitoral. Menores de 16 anos devem vir acompanhados do responsável. Eu vim para tirar o CPF do meu filho. Por que ele está precisando desse documento? Para o emprego dele primeiro, aprendiz. Acontece hoje e amanhã em Belém um encontro nacional para discutir os direitos da criança e do adolescente. Gestores de entidades pela promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente participam do evento que acontece no Teatro Maria Silvia Nunes, da Estação das Docas. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará preparou uma programação cultural baseada em projetos desenvolvidos pelos participantes. Entre elas, visitas às unidades de internação, a implementação da Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e a Campanha Nacional contra a Redução da Maioridade Penal são alguns dos temas a serem debatidos no encontro. Vamos retornar com a repórter Carolina Guimarães, que está com o advogado Paulo Barradas, tirando as dúvidas sobre nota fiscal. Carol. É isso mesmo, Marcos. As notas fiscais que agora devem especificar os impostos cobrados em cima do produto consumido. Professor, como é que a gente pode identificar uma forma de controle desses impostos? Existem várias formas desse controle. Para as pessoas físicas, por exemplo, a principal delas é a declaração de imposto de renda. É onde a gente declara no exercício anterior tudo o que ganhou e tudo o que gastou, inclusive despesas com família, com saúde, com educação, etc. Compra de imóveis, compra de imóveis e todos os bens. Mas, por exemplo, quando a gente vai comprar um imóvel, quando a gente vai adquirir um imóvel, tem também que efetuar o pagamento do imposto. Não há transferência do imóvel no cartório de registro de imóveis sem que os impostos estejam devidamente pagos, comprovadamente pagos. Também é uma forma de controle. Para as empresas, há uma forma diferente. Há, dependendo do tipo de formação dessa empresa, há uma forma diferente de se fazer esse controle, mas o mais comum é o simples. Antigamente, nós tínhamos o simples federal, o simples estadual e alguns municípios tinham simples municipais. Agora, o governo federal resumiu tudo no simples nacional, inclusive trazendo agora a previdência social para o simples, fazendo o super simples. E aí o governo federal arrecada de todo mundo e depois distribui com os estados e municípios porque a sua estrutura é maior, fica mais fácil para ele manter esse controle. Agora, professor, há um mesmo percentual de impostos para diferentes produtos consumidos? Não, não, não. O percentual do imposto que vai incidir sobre cada produto ou cada serviço vai depender de diversas variáveis. Uma dessas variáveis é a manutenção do poder público. O poder público vive desse imposto e vai ter que, dali, cobrar imposto. Mas, quando ele quer incentivar determinado setor ou determinado nicho, ele pode fazer uma renúncia tributária, como está fazendo agora o governo federal para acompanhar o programa Minha Casa Minha Vida. Ele está isentando eletroeletrônicos e móveis para que as pessoas possam equipar as suas casas adquiridas pelo Minha Casa Minha Vida. Esses eletroeletrônicos e esses móveis serão comprados com isenção de impostos. Então, há uma renúncia no imposto, uma renúncia fiscal. Bebidas têm uma carga tributária bem pesada. Cigarro têm uma carga tributária bem pesada porque é uma forma também do governo, do poder público, em geral, desincentivar essas práticas. Enfim, ao administrador público, resta resolver a equação. Resta equalizar o binômio necessidade e a vontade de afastar determinadas práticas. A junção e a busca disso aí vai fazer o percentual e a composição do imposto para cada produto ou para cada serviço. Por exemplo, muita gente adquire um automóvel, por exemplo, porque tem IPI reduzido. Ou tem a isenção. Às vezes, faz a redução de IPI para os automóveis 1.0. Mas, por exemplo, taxistas têm a isenção de impostos. De deficientes físicos. Agora são portadores de necessidades especiais. Os portadores de necessidades especiais também têm isenção de impostos. Pessoas que foram cometidas de algumas doenças, como o câncer, também têm isenção de impostos. A isenção do IPI, por exemplo, no automóvel, que é o caso dos taxistas e dos portadores de necessidades especiais, traz no preço final uma diferença sensível, viu? Agora, qual é a forma que a população tem de verificar essa aplicação? A população deve verificar esta aplicação pelo movimento e pela produtividade dos seus representantes no poder legislativo e dos seus governantes no poder executivo. Para tanto, a população tem que estar informada de tudo o que está acontecendo. Será que o meu estado tem tido o retorno do imposto que eu pago? Será que o meu estado tem trazido os benefícios que eu mereço enquanto cidadão? Ou será que só os outros estados têm benefícios? Por exemplo, a população de Belém costuma reclamar que muita coisa que devia vir para cá é transferida para o Maranhão. A população tem que cobrar da sua bancada federal, do seu deputado federal, do seu senador, porque não é só votar, não. É cobrar também. A população deve... É muito importante ser esclarecida, buscar informação. E uma das formas mais simples e mais importantes de informação é ouvindo, por exemplo, a voz do Brasil. Todo dia passa e lá tem um raio-x do que é feito, da atuação de cada parlamentar, da atuação de cada poder e até do Tribunal de Contas. Então, ficando ligado em cima disso aí, tem um raio-x melhor da aplicação disso tudo. Hoje existe também a lei da transparência, né? A lei da transparência, a internet. Hoje é muito difícil se esconder alguma informação. Ela fica muito à disposição do público. Quem tem acesso à internet, às novas mídias, tem acesso muito mais fácil a esse tipo de informação, inclusive comparativamente a outros estados, a outros países ou a outros municípios. E aí o eleitor fica agora com a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, para cobrar dos seus representantes. Porque se ele outorga um voto para ser representado, ele deve cobrar de quem está representando ele também, porque é assim que a gente vai fazer uma nação forte. Muito obrigada, professor, por conversar conosco. Lembrando que na próxima quinta-feira, o advogado Paulo Barradas vai estar conosco novamente. Quem tiver dúvidas ou quiser mandar um tema, pode ligar para a gente para o 4006-9211. É com você, Marcos. Obrigado, Caroline. Os cebos são lugares onde é possível adquirir livros a um preço acessível. Democratizar a leitura é um dos objetivos do porão cultural. O espaço é agradável desde a recepção. A entrada já vai familiarizando a pessoa ao local. É simples, mas aconchegante. De acordo com o proprietário deste cebo, o espaço foi sendo construído aos poucos, com a ajuda de todos os que o frequentam. São mais de 4 mil exemplares postos à venda. Uma história que começou há sete anos. O porão vai completar seis anos e ele nasceu de uma pergunta. Tipo, o que fazer para contribuir com o índice de leitura no Brasil? As pessoas falam muito que o brasileiro não gosta de ler. Mas será que ele realmente não gosta de ler? Ou será que a falta de políticas públicas voltada para a leitura, voltada para o incentivo da leitura, não vai diretamente nessa deixa? O porão veio nesse viés. Nessa tentativa de democratizar o acesso ao livro, nós fomos para a rua com o intuito de realmente levar o livro para as pessoas. Que as pessoas pudessem comprar o livro a um preço acessível, pudessem ter acesso ao conhecimento de forma mais facilitada e de forma mais abrangente. E a partir daí, o projeto foi dando certo ou não, fechando. E hoje tem o porão cultural que é isso aqui que vocês conhecem. Criado com o intuito de democratizar a leitura, o porão cultural é mantido por amor. Desde 2007 até hoje, ele já fechou as portas três vezes. Mas a dedicação de Erickson e o amor dos usuários pelos livros mantém essa proposta viva. A sociedade civil tem preconceito com esse espaço. Acham que sebo é lugar de livros velhos, lugar de livros empoeirados. E não é por aí. Não é por aí. Os sebos, eu acho que eles são de fato o lugar onde está a verdadeira democratização do conhecimento. Então, nós esperamos sempre mais. Claro que não é o que nós esperamos, mas se o projeto existe, se o porão está caminhando há dois anos, é porque eu acho que, de alguma forma, está dando certo. O porão cultural começou nas ruas. Hoje tem sede própria e cresceu ainda mais. Ganhou o mundo através da internet, que é responsável por 99% de toda a sua venda. O sonho que começou lá atrás, há sete anos, de democratizar a leitura, torna-se realidade a cada dia. Se a gente conseguir descentralizar os locais de acesso ao livro, tirar das bibliotecas, tirar das escolas, e colocar o livro por onde as pessoas frequentam, por onde as pessoas circulam, supermercado, feiras, hospitais, bares, qualquer lugar, eu acho que a gente incidiria nos índices de leitura do brasileiro. Então, Roda Livro é isso. É descentralizar o acesso ao livro no Brasil. Atualmente, o Roda Livro existe em dez lugares, onde as pessoas podem pegar o livro sem cadastro, sem pagar nada, sem absolutamente nada. Basta a sua boa vontade de pegar um livro e devolver quando acabar de ler. Os livros são doações de quem gostou de uma obra e quer passá-la adiante ao invés de esquecê-la na estante. E quem quiser contribuir. Basta chegar e o Roda Livro precisa de ajuda, porque ele precisa das pessoas. Todo mundo, todas as pessoas, elas têm livros nas suas casas. Que já leram, que não leram, que recebeu do governo. Por que não bota esse livro para circular? A Fundação Curro Velho realizará nos dias 20 e 21 de junho seu Arraial Junino. O evento acontecerá na sede da instituição no bairro do Telegrafo, em Belém. E a festa terá atrações como o Arraial do Pavulagem, Quaderna Dona Onete e o grupo de percussão Tambor Caboclo. A programação é gratuita e começará sempre às seis da tarde. O Arraial já acontece há mais de 20 anos. Uma das novidades deste ano será a feirinha para a comercialização de produtos com temática junina. As apresentações culturais vão mostrar os resultados das oficinas do primeiro semestre de 2013. Hoje é dia de homenagear um dos santos mais populares da Igreja Católica, Santo Antônio. Uma missa na Paróquia dos Capuchinhos, em Belém, marcou as festividades do dia em homenagem ao santo popular. A celebração eucarística foi presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, e contou com a participação de centenas de fiéis. A TV Nazaré transmitiu a cerimônia ao vivo. E a devoção a Santo Antônio iniciou ainda durante a sua vida em meados do século XIII. E até os dias atuais, o santo continua a atrair muitos devotos no mundo inteiro. É o que mostra a reportagem especial de Carolina Guimarães e João Siqueira. Santo Antônio de Pado é conhecido também como Santo Antônio de Lisboa. A ele são muitos os pedidos e grande a devoção. Viveu no final do século XII e início do século XIII e foi um grande doutor da Igreja. Ele foi um santo português, nasceu em Lisboa. Já aos 15 anos de idade, ele entrou para os cônegos de Santo Agostinho, agostinianos. Ele também conheceu a fama de São Francisco de Assis, que naquela época era muito conhecido em toda a Europa. E se tornou um grande pregador do Evangelho. E por causa dos conhecimentos bíblicos dele, ele foi proclamado pela Igreja na década de 40, pelo Papa Pio XII, como doutor da Igreja, com o título de doutor evangélico. Um santo conhecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, mais de 30 cidades levam o nome de Santo Antônio. Uma popularidade que já se enraizou e rendeu ao santo muitas histórias de milagres. A explicação para a popularidade de Santo Antônio dizem que se deve especialmente à influência dos portugueses. Porque até o século XV, provavelmente ele era muito conhecido na Europa, mas se tornou conhecido pelo mundo afora por causa da expansão dos portugueses, do Império Colonial Português. Santo Antônio possuía uma excelente memória. E muitas pessoas, ao perderem o objeto, pedem ajuda ao santo para encontrá-lo. Dona Josefa aprendeu com a mãe que se o pedido for feito com fé, o santo atende. Quando você perde alguma coisa, aí você diz para ele, assim, Santo Antônio, Santo Antônio, se você achar tal objeto, eu vou dar três polinhos. E funciona. A senhora aprendeu isso com a sua mãe? Foi, com a minha mãe, minha avó e os parentes de antigamente, viu? Eu me lembro, por exemplo, da minha avó. E quando ela perdia alguma coisa, ela colocava o Santo Antônio na frente do oratório dela, ela acendia uma vela e fazia o pedido, o responsório de Santo Antônio. E normalmente, ela conseguia encontrar o que ela tinha perdido. Yara aprendeu a devoção ao santo com a mãe. Hoje, ela realiza em casa a trezena de Santo Antônio. Na família, é grande o número de histórias relacionadas a essa devoção. A mãe era devotíssima de Santo Antônio, a ponto de quando ela teve a última filha, a caçula, a Célia, ela resolveu que o padrinho dela deveria ser Santo Antônio. Então, a minha tia era madrinha e o padrinho era Santo Antônio. E aí, sempre ensinou a gente, a minha irmã, a gente auxiliar os pobres, ter cuidado com as pessoas mais idosas, assim, e que a gente fosse bastante generoso, porque Santo Antônio faz qualquer coisa para a gente, mas a gente precisa também de fazer o que ele pede. Mas o santo, segundo a crença popular, não ajuda somente a encontrar objetos perdidos. Arrumar casamentos é outra de suas muitas habilidades. Tem uma história muito famosa, a história de uma moça da nobreza, que era uma moça nobre, mas a família dela era pobre. Então, a mãe, querendo arrumar o dote do casamento, ela propôs à filha dela que se prostituísse para arranjar o dinheiro para formar o dote do casamento dela. E a moça ficou muito triste, né? Claro, não aceitou essa proposta e foi para a igreja. E, diante da imagem de Santo Antônio, ela fez uma oração pedindo que Santo Antônio ajudasse, livrasse daquela desonra, né? Então, conta a história que Santo Antônio estendeu a mão e entregou um bilhete para ela. No bilhete estava escrito, assim, dando uma orientação para ela ir a um certo comerciante da cidade, rico, deveria propor a ele que colocasse aquele bilhete na balança e desse a ela o peso em moedas daquele bilhete. O comerciante riu, até fez gozação do pedido da moça, mas ele disse, mas eu vou colocar, já que Santo Antônio está pedindo, vou colocar esse bilhete na balança. Colocou o bilhete no prato e começou a colocar moedas, né? Quando chegaram as 400 moedas, né? Que era o preço do dote, aí a balança pendeu para o lado do bilhete, né? Mas as histórias não param por aí. Santo Antônio também é reconhecido pela fartura dos alimentos e a bondade de compartilhá-los com quem precisa. Que Santo Antônio teria um dia dado todos os pães da dispensa do convento e quando o frade encarregado foi procurar pães para a refeição dos próprios frades, não encontrou mais, né? Ele foi lá com Santo Antônio correndo e disse, olha, não tem pão, acho que roubaram todos os pães da cozinha. Aí Santo Antônio riu, sorriu para ele e disse, não, vai lá verificar direitinho se você não está enganado. O encarregado voltou à dispensa e, para a surpresa dele, os cestos estavam abarrotados de pães, né? Aí tem a ideia dos pãezinhos que você coloca na lata de farinha, na vasilha de arroz, de que Santo Antônio não vai deixar faltar o pão na casa de quem é capaz de partilhar o pão com os pobres. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho